Todos os anos, durante o período de estiragem, as queimadas provocam danos incalculáveis ao meio ambiente e à vida das pessoas, tanto na zona rural como na zona urbana. Animais são mortos, florestas são devastadas e uma série de doenças respiratórias são desencadeadas por causa da fumaça gerada pelas queimadas. Neste dia 5 de junho é comemorado o Dia Mundial do Meio Ambiente. E é justamente nesse período em que o número de queimadas aumenta no nosso município. Por isso, hoje, nós estamos aqui para fazer um alerta para você. Queimadas tanto no meio urbano como na zona rural, sem autorização dos órgãos competentes, é crime passível de multa e reclusão previsto no Código Penal Brasileiro. Quem faz queimadas rurais de forma premeditada pode pegar de 1 a 4 anos de prisão. E de 1 ano a 6 meses, se o incêndio tivesse sido causado por negligência. E quem faz queimadas em terrenos urbanos pode receber multa de 500 a 20 mil reais, segundo o Código de Postura do município. Nossa preocupação maior é quando ingere-se uma quantidade maior, podendo agravar quadros pneumônicos, deixando isso bem severo. E quando a intoxicação é muito intensa, nós podemos ter, inclusive, risco até de óbitos, risco de morte. Então, nós queremos alertar. É bom evitar as queimadas. É momento de nós fazermos uma campanha e estarmos trabalhando na nossa sociedade, que existem muitas maneiras de aproveitar bem o solo. Ajude a preservar o meio ambiente e a vida. Ao ver um foco de queimada, ligue imediatamente para o Corpo de Bombeiros e denuncia a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos.